O prefeito de Novo Hamburgo, Luiz Laurman, já está se preparando para a próxima eleição municipal que ocorre neste ano, em 2 de outubro. Agora, da nossa parte, eu tenho proposto ao meu partido que nós tenhamos um processo de unidade, um processo que pretende realizar aquilo que é o mais lógico, que é a questão da candidatura à reeleição da minha parte. Eu tenho proposto uma composição partidária em torno da participação das pessoas que tenham qualificação técnica, qualificação e representação política do conjunto da sociedade, dos mais diferentes segmentos, para comporem o nosso governo. Então, temos demonstrado, em todo momento do nosso governo, a abertura para o diálogo, para o entendimento, para, acima de tudo, termos o máximo de unidade e o principal. colocarmos a nossa energia, não para uma disputa de projetos pessoais, mas colocarmos a nossa energia para fazermos o que estamos fazendo na nossa cidade, que é um processo de ampliação dos serviços públicos, é um processo de enfrentamento da crise, com cortes de despesas da área meio, para ter os gastos nas áreas que são os serviços para a nossa população. E, de fato, seria muito difícil para o nosso partido explicar para a sociedade, para a comunidade de Novo Hamburgo, porque não dá o direito de quem tem o direito à reeleição de disputá-lo. E eu confio nesse sentido, no bom senso e na experiência. Todas as vezes que o nosso partido fez o processo de criar uma disputa de prévias, o partido não teve êxito no processo eleitoral. E eu confio, portanto, na serenidade, no bom senso e, evidentemente, continuo me dedicando integralmente com todos os servidores da nossa cidade, com a equipe do nosso governo, com os nossos partidos aliados, para continuarmos a fazer o máximo possível pela nossa cidade, pela nossa comunidade. Obrigado. Obrigado.